que existem alguns momentos da nossa vida e existem algumas histórias da nossa vida que chega um determinado momento que a gente precisa olhar dizer eu não quero mais ouvir essa história chega um momento da nossa vida que a gente precisa olhar para algumas histórias e dizer eu não quero mais ouvir essa história eu não quero mais viver essa história, eu não quero mais repetir essa história essa é a nossa vida, nós estamos vivendo outras guerras, estamos vivendo em outro momento das nossas vidas estamos talvez em uma outra geografia, em uma outra nação, vivendo uma outra realidade mas quando nós nos deparamos com os nossos inimigos nós percebemos que eles são os mesmos eu não entendo o que acontece, parece que a guerra muda mas o inimigo é sempre o mesmo é quando você olha e diz, as guerras são diferentes, os níveis de guerra são diferentes mas parece que os inimigos são os mesmos eu estou enfrentando os mesmos inimigos e de repente chega um momento na nossa vida que a gente olha e diz, e agora? o que eu faço? e a primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando você está enfrentando uma guerra você precisa perceber, você precisa entender no teu espírito quais são as armas que você vai usar diante dessa guerra e eu quero que você entenda que as armas que você deve usar não podem ser as mesmas nós estamos vivendo realidades hoje, estamos tentando enfrentar essas realidades usando as mesmas armas do passado e é por isso que você olha e diz, eu estou cansado quando você olha e diz, eu cansei dessa guerra eu cansei dessa situação eu cansei de sempre viver as mesmas coisas você talvez esteja olhando e dizendo, eu estou cansado disso o que é mais interessante é que o fato de estar cansado não significava que ele era fraco e chega um determinado momento nas nossas vidas que o nosso cansaço começa literalmente a tirar as nossas forças o nosso cansaço começa literalmente a tirar de nós o nosso ânimo a nossa força, a nossa vontade de guerrear de novo a nossa vontade de orar novamente a nossa vontade de buscar novamente a nossa vontade de tentar mais uma vez o cansaço é o que acontece na vida de todos aqueles que estão enfrentando algum tipo de guerra e eu preciso que você entenda isso você precisa entender que você não é mais o medo você precisa respeitar as suas limitações você precisa respeitar aquilo que você tem vivido como pessoa você não é mais o mesmo você pode estar com as armas erradas nessa guerra você pode estar cansado em meio a essa guerra mas eu quero mostrar pra você você não está sozinho nessa guerra o pai existe e o pai continua com você nessa guerra é que chega o momento da nossa vida que a gente precisa olhar e dizer nunca mais um dia na sua vida e talvez esse dia seja hoje talvez você possa tomar essa decisão agora um dia que você precisa olhar e dizer nunca mais eu olho pra essa guerra e digo nunca mais eu olho pra essa situação e eu digo nunca mais eu olho pra essa dificuldade e eu digo nunca mais sabe aquele grito que você precisa dar de basta? aquele grito que você precisa dizer basta, chega, nunca mais eu não quero mais isso eu não vou viver mais essa realidade eu não posso mais aceitar viver isso eu não posso mais viver altos e baixos eu não posso mais uma hora eu estou feliz uma hora eu estou triste uma hora eu tenho dinheiro uma hora eu não tenho uma hora eu estou saudável uma hora eu estou doente entre o outra vez e o nunca mais existe uma decisão eu preciso tomá-la nessa noite nunca mais eu não quero mais viver isso basta chega basta está consumado não é porque Você é ! or para você